Olha, gente, flor da estapele. O pessoal sempre diz que tem mau cheiro, essa minha não tem não, viu? Não tem mau cheiro nenhum, tá aqui, ó, que coisa linda. Ela já teve várias flores, onde tem outro botão? Tira aqui essa coisinha amarelinha dela. A estapele. Ó, tá vendo? Flor da estapele. Olha, essa aqui, ela já floriu muito e muito e muito. É um novo botão. É um galinho assim. Esse galinho eu botei aqui, para plantar depois. E acabou que esse depois nunca aconteceu. E aí ela foi jogando, ó, tá vendo? Mais botões aqui, tá vendo? Foi jogando para cá e começou a florir, florir e aí está aqui. É? Está aqui. Tio linda estapele. Tio linda estapele.